Fiz a cama na varanda E meus cuidados me cobriu toda de flor Fiz a cama na varanda Meu vestido cobertor Seu vento na cozeira E meus cuidados me cobriu toda de flor Fiz a cama na varanda Me deitei pensando em ti Seu vento na cozeira E meus cuidados eu do sono me desci Fiz a cama na varanda Me deitei pensando em ti Seu vento na cozeira E meus cuidados eu do sono me desci Menina, minha menina Ai não fazas assim como eu Que vivo, morto, de pena Por que ninguém te escolheu Lá de trás daquele morro Tem um pé de amor perfeito Eu vivo louco, ah Procura em meus cuidados De um pobre amor sem defeito Lá de trás daquele morro tem Um pé de amor perfeito Eu vivo louco, ah Procura em meus cuidados De um pobre amor sem defeito Seu vento na cozeira É a minha menina É a minha menina Que vivo, de uma menina Que vivo, de uma menina Sangheria, que vivo, de uma menina E a minha menina A CIDADE NO BRASIL